A gente acompanha o programa Estilo. O processo que a gente vai apresentar para vocês agora, da nossa amiga Isabel, a gente diz amiga porque já é mais do que amiga, cliente há alguns aninhos, né Isabel? 20 anos. Pois é, o Lucimar está 29 aqui, há mais de 20 com certeza. A gente cresceu junto. O cabelinho da Isabel, como vocês vão ver no processo que estão acompanhando todo esse tratamento, ele tem uma leve indisciplina, ele é levemente ondulado, mas o objetivo dela não é alisar, deixar ele colado liso, até porque o cabelo dela é muito fino. Então, o que a Márcia está fazendo? O profissional que está cuidando do cabelo da Isabel é a Márcia. Ela está fazendo o processo de butox e ao mesmo tempo, dá para se dizer que é uma progressiva orgânica. Ela vai disciplinar esse fio, onde ela fez uma lavagem com um shampoo especial que remove todas as impurezas. Aí ela passou o procedimento, esse líquido, onde vai fazer o selamento dessa cutícula, até porque ela precisa estar bem limpa. Então, esse selamento, ele requer em torno de 30 minutos em ventilação, não aquecimento em ventilação, mas ao mesmo tempo o fio vai secar com esta ventilação a seco. De 30 a 40 minutos. No momento que esse fio secar, então, ele vai fazer a selagem desse fio, dando a consistência, fazendo a ruptura da ondulação, passando para um fio mais alisado e tombado, desmaiado. Mas ele não vai ficar colado na cabeça. É só um disciplinamento. Por isso que é um processo mais suave e um produto extremamente mais suave. É para depois, com o auxílio do secador, secar esse cabelo, ele vai ficar liso, vai ficar sem volum, porém, ele não vai ficar grudado no couro cabeludo e extremamente alisado. Então, esse procedimento a gente faz bastante. Você que tem o cabelo indisciplinado, que o teu cabelo é levemente odulado ou com o frizz aberto, certamente esse é um dos processos mais adequados para fazer para o teu cabelo. E nesse processo que a gente está conversando com você, vocês estão acompanhando as imagens desde a chegada, o processo de aplicação da Márcia e o processo final desse cabelo que ficou sensacional. É uma aposta muito grande. Você depois tem que respeitar a manutenção. De nada adianta você ter uma manutenção desse fio não adequado ao procedimento do alisado. Se você colocar um shampoo inadequado, certamente você vai remover todo o processo. Então, você tem que fazer a sua parte também de cuidar desse cabelo em casa. E aí Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto